Fala galerinha, beleza? Hoje no vídeo de pescaria nós vamos ter a estreia do caiaque novo. É o caiaque Ares, da Titã. Vamos ver. Vamos testar ele aqui, né? Vamos ver se sai algum peixe lá. Bora lá conferir? O Felipe tá comigo aí. Bora, Felipe? Bora lá, vamos lá. Vamos pescar. É isso aí, rapaziada. Estreia do caiaque novo. Já dei umas batidinhas de traíra e tomar um café. O negócio é... Hoje é um dia que é um pouco mais difícil pegar uma traíra. Tentar bater um açaí cangra daqui a pouco. Mas curtir o dia, né? Aproveitar um pouco. Tá bacana, tá gostoso. Tá valendo. Tá aí, ó, galerinha. Primeira trairinha no caiaque Ares. Pequenininha. Um dedinho aqui, ó. Fincadinho, ó. Proline. Essa é a isca Proline Ratus Premium. Tá aí, ó. Olha, trairinha, triquezinho. Tá saindo bastante agora. Essa é uma época de muito trique, né? Então... Foi pra vida! Aí, ó, rapaziada, ó. Saiu uma melhorzinha agora. Eita, ó. Eita, ó. Aí, ó. Tá na mão. Tá na mão. Olha aqui, galera. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Céuzinho da boca, ó. Cravadinho, ó. Cravadinho os dois anzol. Tá bonito. Tá bonito. Vamos tirar. Ó. Isso é uma fisgada que você prende o peixe e não judia pra tirar. Entendeu? Trairinha. Eita! Foi pra vida! E deu um banho. Lá dentro do capimzão, Pia. Caralho, Pia. Tá dentro do capim. Ela tentou pular dois metros pra fora d'água pra pegar isca. Pegou! Ai, que da hora, velho. Isso aí, rapaziada. Hoje, videozinho pra testar o caiaque novo, né? E agora vamos parar um pouquinho pra comer. Hoje, eu já tinha previsto que não ia ter muitas ações de peixe. Mas vim pra poder testar o caiaque. E me surpreendi com os triques. Os triques que estão vindo. Geralmente, pra almoçar, eu trago um lanche. Mas eu esqueci de comprar, então eu trouxe a minha janta. Já viu aquele ditado? Vendendo almoço pra comprar janta? Galera, mas deixar um recado pra vocês aí. Vocês que acompanham as pescarias do Rio Verde. Eu nunca me senti com tanto cabelo. Vocês que acompanham a pescaria do Rio Verde. E não conhecem ainda o nosso clube de membros. O clube de membros que eu tenho aqui no canal. Dá dicas que eu uso aqui. Que eu aprendi ao longo de 5 anos aqui na represa. E que eu uso pra ter bastante produtividade de captura de peixe. E assim, galera. Muito barato. Só 5 pila por mês. 5. Fora que os vídeos aqui você consegue ver tudo antecipado, tá? Geralmente esse vídeo que vocês vão estar vendo hoje. Já estava lá provavelmente semana passada. Ou a duas semanas. Três. Enfim. Fica a dica. Agora foi. Remesso longe. Pai, amigo. Só frog. Só pequenininha hoje. Só trick. Dia das trick. Tô na mão. Até no dia ruim sai traíra. Boa. Aí, rapaziada. Trickzinho. Prolinezinho. Rato premium. Tá bom, né? Um dia que não é muito promissor. Tá ótimo. E olha só o detalhe, ó. Tá esse aqui, ó. Tá solto já. Soltinho. Prontinho. Essa é pequenininha. Olha, mordeu. Pode largar. Isso. Vai embora. Foi pra vida. Ah, garoto. Uma grande, uma grande. Venha, venha. Vem, neném. Vem, neném. Uh, na estreia tá bom. Aê, garoto. Tá na mão. Tá na mão, galera. Aí, galera, ó. Esquinha da Proline tá terror hoje. Tá o terror. Segundo o Matheus, é por causa que ela é rosa, tá? Viu, Matheus? Hein? Mas eu não joguei no capim. Ela bateu depois. Bem afastada. Ah, tá. Vai, se bate um pouco mais agora. Ah, não é grande. Pequeno. Ela brigou bastante, velho. Cara, tá forte ela. Tá bom. Ó, dessa vez, não. Aquela briga parecia até ser maior. Aparecia. Quando eu vi ela pulando, ela parecia ser maior. Vamos ver. Aqui, ó. Vamos fazer uma foto assim. Vai ficar bonita as crocs, né? Pro nosso amiguinho. Vamos mandar pra vida. Vamos dar um oi pro Felipe. Vê que veio com a gente hoje. Tamo junto. Vamos mandar pra vida. Ó, saiu devagarzinho. Foi pra vida. Pescadores, eu vou mostrar pra vocês hoje das capturas de traíro o equipamento que eu tô usando. Essa daqui é uma varinha da Sante. STP. 10,20 libras. Ação rápida. Eu tenho aqui uma carretilha da Marindo Sport. Uma Brisa 8000. Linha. 0,15 milímetros multifilamento. Detalhe que é o seguinte. Eu estou usando aqui um Lider Flu Carbo 0,42. E na ponta um chicote 200 milímetros. Que é pra trair aqui, charutar e não levar. A isca aqui foi a que pegou todas hoje. Esse cara aqui, ó. Tá? Proline Ratus Premium. Agora é o seguinte. Deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês, ó. Mesmo com o Lider que eu tô usando na varinha. Hoje eu já reparei que a linha tá ficando desgastada. Vocês não vão conseguir ver nas imagens, tá? Ela tá ficando desgastada. Então hoje quando eu chegar em casa, eu já vou tirar um pedaço dessa linha aqui. Eu vou ver até onde para esse desgaste aí. Se dá um metro, um metro e meio geralmente. E vou cortar e vou refazer o Lider. Por quê? Porque como eu pesco a traíra no capim, é o capim que roça essa linha. Então o que acontece? Ao invés de quebrar o Flu Carbo, vai quebrar a linha. E o Flu Carbo já é justamente pra roçar no capim. É que provavelmente eu tô precisando de avançar mais no capim. Então tá pegando na linha. E pra minha segurança, pra não perder mais risco nem nada. Tira um pedaço, refaz o multifilamento. Beleza? Capatura de ouro. Você conseguiu enfiar o alicate na boca dela, né? Não, perma. Mas tem que pegar... Peraí, vem um pouquinho pra trás. Eu vou tentar pegar no rabo. Tá, ela vai tentar ir pra frente e pode chegar a segunda. Vamos primeiro dar uma filmada aí, ó. Que isso aqui vai dar um vídeo de muitas visualizações. Ó, Felipe, primeira vez já sim, cara. Pô, pescarinho com o escar artificial, hein? Saiu uma... Porra, mano. Uma cabinha aqui, ó. Pô, vai pegar a luz certinho do sol. Deixa eu primeiro assim, ó. Só pra nós ter noção do tamanho, ó. Cara, tá com o rabo lá na ponta e tá vindo, ó. Até aqui, ó. No leme, ó. E tá com o rabo lá, ó. Aí depois você mede isso daí. Não tem uma reguinha ali. Ah, também. Verdade. Sete quilos ainda? Sete quilos? Vira ela, que ela tá... É. Lá do meu pé até... Minha barriga aí. Tá. Quer levantar ela mais, não? Queria eu vou de pé. Dá pra ver o peso aqui. Loco. Dá mais do que eu pensei. Quanto? Onze. Onze? Errei por um quilo. Não. Dá dezoito quilos. Dezoito? Aham. Aqui no alicate. Quer tentar levantar ela de lado ou não? Dá uma olhada lá, ó. Ó, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Quase dezenove quilos. Dezoito e meio. Não consegue levantar ela, né? Mais? Não, tipo, pegar assim, de colo. Nossa, assim, assim, ficou top. Aí.